VAMOS! Mais forte! Oh yes! Esperança tem Um homem que nasceu apropriado Esperança tem Esperança tem Um aleijado que se quer Viva os pés no chão Esperança tem Esperança tem Sem desculpe Se é esse o seu destino Se não o amor é O valor de alguém Mas Vem chegando a fugir Duas vidas desvesti De poder e um sangue E cada um homem Na porta Da nossa E cada um E cada um E cada um E cada um O valor de alguém Se não o amor é O que é o seu destino O que é o seu destino Tem o seu destino O que é o seu destino Algo a conserto O poder e um tipo Cheiro de poder O que é o seu destino Não promete, Deus não te decidiu O céu está no mar Olha, 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 olha Mais uma, mais uma Mais uma Tem um tempo de um milagreado Tem um mar, do mar, do mar A gente tá no mar A gente tá no mar Aí tem uma Não tem참 Tens mais, tens mais A graça de Deus Duas vidas bem vestidas De poder e noção Pode imitar Imitar o homem na porta Com amor O que é que ele diz A graça de Deus A graça de Deus Estava pedindo De poder não responder Não tem outro lembrar Mas o que tem eu e vou Vim na cima Dois A graça de Deus 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 Boa!